Já acaba. Quando o tempo e a maré vem andava sob o mar azul, quantas vezes chorei, quase me desespero e jurei nunca mais os teus carinhos. Ninguém tira do amor, ninguém tira, pois é, nem dou tudo em fazer, o que que você nos enlouquece, o veneno da mulher. O amor quando acontece, a gente esquece logo o que sofreu um dia. O amor quando acontece, a gente esquece. O amor quando acontece, a gente esquece logo o que sofreu um dia. Esquece sim, meu coração marcado, tinha um nome tatuado que ainda doía. Agora eu choro assim. O amor quando acontece, a gente esquece logo o que sofreu um dia. O amor quando acontece, a gente esquece logo o que sofreu um dia. O amor quando acontece, a gente esquece logo o que sofreu um dia. O amor quando acontece, a gente esquece logo o que sofreu um dia. O amor quando acontece, a gente esquece logo o que sofreu um dia. O amor quando acontece, o amor quando acontece, a gente esquece logo o que sofreu um dia. O amor quando acontece, a gente esquece logo o que sofreu um dia. O amor quando acontece, a gente esquece logo o que sofreu um dia. O amor quando acontece, a gente esquece logo o que sofreu um dia. O amor quando acontece, a gente esquece logo o que sofreu um dia. Sim 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 Sim